E aí, rapazes, é daqui a assistir o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu estava fazendo a minha live jogando Dendy Ace e de repente aparece Davi Coelho. Entra na minha live, a gente começa a bater papo e surge um monte de assunto interessante. Se fosse um podcast, se a gente tivesse gravado um vídeo, talvez não ficasse tão bacana. Então a gente conversando, eu não estava gravando nada, vocês vão ver que até tem um jogo que eu estava jogando, Dendy Ace, no fundo e tal, e o papo fluiu. E eu decidi pegar isso e transformar em vídeo pra botar aqui pra vocês como se fosse cortes de uma live. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio lá no PicPay, onde eu faço sorteios mensais pra quem apoia a gente por lá. Então é só ir no PicPay, procurar por Aftermath e BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E eu já te coloco direto no grupo do WhatsApp do canal pra bater papo. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a loja Red Jogos, que é uma loja que tem um visual absurdo, um rooftop irado, que assim que a gente puder aglomerar, eu vou direto pra curtir o visual. Mas eles também são uma loja online, você pode comprar na loja deles que eles despacham pra todo o Brasil. A Tunus, que faz uma bolsa irada que protege os seus jogos pra você transportar com tranquilidade, e eu sorteio ela todo mês pra quem é apoiado do canal. Faz essas camisas temáticas de jogos de tabuleiro, que são bem legais também. Porta-dado de couro, um monte de coisa bacana relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, procurando elementos bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, curte e compartilha pra ajudar a divulgação. Beijo, forte abraço, e se for sair de casa, bota a máscara. Vamos pro vídeo, valeu! Voltei. Mas ó, eu tava falando o seguinte, acho que as coisas, elas... elas funcionam meio que em si, por exemplo. E aí, eu acho que a gente passou por um momento, talvez a gente ainda esteja nesse momento, de... saturação do mercado, né? Porque a galera viu que é um mercado promissor e tudo, e a galera se desinvestou em fazer jogo. E a quantidade de editora? A quantidade de editora, a tal da bolha, né, que a gente falava. Isso aí. E aí, jogo pra cacete no mercado, encheu o mercado de jogo. E aí, a galera segue, cara. Porque tem esse pessoal que fica aí, como é que eu faço pra acompanhar? Mas, eu acho que chega um momento que a galera percebe que, primeiro, não precisa acompanhar. Segundo, não tem dinheiro, né? E também não tem porquê. Porque você tá comprando jogos mais do mesmo. E aí, começa, acho que o resgate ao tradicional. Ao que deu certo. Aos clássicos. Isso aí. Por isso que eu acho que a BipoBR mandou bem trazer o El Grande. Sim. Porque, meu irmão... É bom reeditar esse jogo, Sérgio. Não existe dúvida com relação ao El Grande, né? Não existe uma dúvida sobre El Grande. Ele tá aí há anos, ganhou prêmio, dois designers foda. É, o que existe é você gosta do estilo ou não. É, o que existe é isso. Mas se o jogo é bom... É o meu caso. Eu não gosto de El Grande. Não significa que ele seja um jogo ruim. Ah, agora, maluco? Agora a moda é falar que o jogo é quebrado. Aí tu pergunta pro maluco porquê do jogo quebrado. O maluco, ah, porquê? Ah, então, beleza. É a sua... Ele cometeu um erro crasso. Ah, nem me fala disso, né? Mas, cara... É... Eu acho que tem muito jogo bom que poderia, sim, ser revisitado. E talvez isso seja um trabalho mais legal do que ficar lançando jogos novos, sabe? Pô, pega um jogo bom e antigo e dá uma modernizada nele, sabe? Eu acho que isso pode ser um caminho legal. Agora, essa necessidade de fazer algo novo... Primeiro que deve ser insano você ser um designer de jogo com um contrato com uma editora e ter que ter uma ideia brilhante a cada jogo que você faz. Aquela... Eu não consigo imaginar aquele momento frenético do Pifster que em dois anos no mundo lançou cinco jogos, três blockbusters. Mas é porque ele já vinha fazendo esses jogos há muito tempo, né? Ele falou que o Mombasa foi um jogo que ele pensou quando tinha 14 anos de idade. Porra, tá de saca aí, foda. Então, o cara, ele... Eu acho que o que aconteceu com ele foi simplesmente... Ele achou a editora que pegou ele pra lançar. Que pegou ele pra lançar tudo. Viu que ele tinha um talento. O cara já tinha um monte de ideia e só foi publicando, publicando, publicando. Chega uma hora que também seca a fonte, né? Não seca. Tanto que no Hong Kong ali o baluno já começou a dar meio ruim. Não, é. O Blackout já é... É Blackout. Já não é... É. O próprio Maracaibo, assim, eu acho legal, mas não... Não acho... É, vão te cancelar. Ainda bem que tu não tem a marcar lá. Puta que pariu, mano. Ah, se fosse pra cancelar, eu já teria sido cancelado há muito tempo só nas porradas que eu dou no Uvi, né? Porra. Só sabe fazer jogo de fazendinha. Então, ele fez o Agrícola versão... Tudo, né? É, tudo é Agrícola versão alguma coisa. Versão escandinava. Versão caverninha. Caraca, eu vou morrer. Fudeu, fudeu. É, eu falo aqui, ó. O Bryson deu uma modernizada. Ótimo exemplo. Na verdade, o Bryson deu só a modernizada. Ele deu uma corrigida em algumas coisas também. Exatamente, exatamente. O que acontece, né? O... É um traíso de Sonyaide? Eu acho que o Sonyaide não. Acho que o Sonyaide é um jogo... Redondinho. Caraca, com um de vida, mano. E outra, né? Milhões de expansões também. Cara, quer ver uma coisa que me deixa aflito? É a quantidade de expansões que eu terraforma em Mars. Socorro, gente. Sabe, eu não tô falando que as expansões são ruins. Mas caraca, cara. O maluco quer secar, sabe? Quer extrair o leite da vaca ali até não poder mais, meu irmão. Ele lançou agora o Card Game, se eu não me engano, né? Terraforma em Mars, Card Game? É, saiu. Agora o novo dele não vai ser outro. Vai ter um outro jogo do universo do Terraforma em Mars. Mas aí vai ser... Do universo estendido. É, mas já tá fazendo o universo estendido já. Daqui a pouco, porra, tem versão Snyder Cut, o caralho. Vai sair um Terraforma em Mars, tudo em tom de sépia, né? A caixa em sépia, as cartas em sépia, o caralho. Terraforma em Mars, Liga da Justiça. E essa é outra parada escrota também, né? Você colocar skin de outras coisas, né? O Vlada deixou de fazer jogo bom depois que ele descobriu a teta do Codenames, né? Isso aí. O maluco que mais tem jogo foda, pensa em um party game, enche o rabo de dinheiro. Isso aí. Aí vende pra Disney, pra Marvel, pra... Pra mim, o Vlada, ele virou o... Caralho, qual é o nome do coroa? Estou esquecendo o nome. O coroa do Game of Thrones. O Tolkien. Não, o Game of Thrones, o escroto. O Martin. O Martin. O Tolkien. Caralho, mano. Vou te matar, mano. Caralho. É o Gandalf. É o Gandalf. O... O Martin. O Martin, quando ele começou a ganhar dinheiro, ele cagou pro produto, mano. Cadê os outros livros? Acabou a saída da... Acabou a saída da... Já fiquei rico com 5? Pra que que a gente vai conversar? Pô, o Vlada é essa parada, meu irmão. O Vlada... Cadê o Vlada depois? Do Codename. Acabou, cara. Não tem Vlada, mano. Cadê Vlada? Acabou. Eu acho que o cara não tem nem mais vontade de... Cara, isso aí é uma pauta do caralho, mano. O maluco fez mais dinheiro com um jogo de 10 minutos do que com todos os outros jogos de 6 horas que ele fez, né? Ele ganhou muito mais dinheiro. Não, sério. E sabe o que é pior? A garotada que tá chegando agora aí no board game, olha o nome do Codenames lá e vê Vlada Svati. Acha que o maluco é o que? É uma pauta de só. Não, é. Não, e assim, ah, beleza. O cara teve uma ideia aí de Codename. Meu irmão, vai analisar o Mage Knight e vê a quantidade de regra mecânica e interação entre uma regra e outra que o porra do jogo tem. Aquilo ali precisa de um supercomputador pra criar aquele jogo. É, do caralho. E o cara fez aquela parada. E o Vlada é isso. A configuração de 3 dias, 4 dias, 7 dias, o caralho. Vai ver Dungeon Pets, vai ver Dungeon Lords. O cara faz esse tipo de jogo como se não fosse nada. O Codenames, ele foi mijar e teve essa ideia. Eu falei essa porra pro Zé. Porra, o Vlada foi dar uma cagada, tô de bobeira aqui, porra, fiz o Codenames. E aí, descobriu a mina de ouro. É. Não precisa mais fazer jogo. Não precisa. Aí, ó, Codenames normal, o Duet, o pra maior de 18 anos, o só de figura, Disney, Marvel. Sacou? Só a Candy levanta 6. Só a Candy levanta 6. Acho que o Ultimate Combo seria o Codenames Munchkin. Porra, maluco. Caraca, juntava tudo, né? Junta tudo do que tem pra caralho. Ultimate Munchkin Tick to Hide, né? E aí, encheu o rabo do dinheiro do Steve Jackson. Isso aí. Nunca fez mais nada na vida. Nunca mais. E não precisa, né? Porque a cada semana lança um Munchkin diferente. Todos eles são tão ruins quanto o anterior. Isso. Caralho, o Eduardo Felipe tem uma 5, cara. É um lambi-saco do Munchkin absurdo. Mas, cara, a gente... Aí, voltando pra parada, né? A gente tem... Vai ter um anúncio essa semana da... Vem pra mesa, né? Vem pra mesa? Que é a cultura seu bonfire, chat. Foi, não foi? Vai anunciar uma expansão em 7 jogos. A porra é dessa. Numa semana a Galápia vai anunciar isso aí. Então, a gente não tá tendo tempo de consumir. E o cara, né? O cara, o ser humaninho que tem esse colecionismo dentro dele... Esse cara não deve estar nem dormindo, mano. Esse cara não deve estar nem dormindo. Sacou? Eu falei num conselho júdico meu... Que é o seguinte... Meu irmão, se eu não tá te fazendo bem, para, mano. Porque deve ter uma galera... Tipo assim... Cara, desesperada... Por não conseguir absorver tudo com ele. Aí deixa de ser saudável, né? Tem uma galera que não está sendo saudável com o Rob.